Te olhei, você me olhou Agora minha vida acredita, nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada e arranca minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada e arranca minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família